Música Grande momento, chegamos cedo hein Aaaaaah Linha Gen Geek na área E aí galera, tudo beleza? Mais ou menos né Final ruim hein Isso aqui prevaleceu Mas também sem nenhuma novidade tá Não, mas A gente vai trazer essa resenha galera Porque putz meu, que decepção É, a série ela tava indo Perfeita Que decepção Aí veio esse episódio e Mas é o que a gente fala disso aqui ó Como isso aqui consegue estragar Qualquer coisa Nossa Esse é o episódio Com a maior carga de escolhas Erradas que eu já vi Em The Boys E a gente tá na terceira temporada Tava tudo indo tão bem meu Cara, bom A gente vai trocar essa ideia Né, eu tenho certeza A grande maioria se decepcionou tá A grande maioria É Porque se você realmente Eu não vou nem Nesse ponto Da decepção Eu não vou nem Colocar a lacra Porque a lacra que foi gigante Mas tem um outro ponto Mas tem um outro ponto que Olha É assim, é bem ruim É bem decepcionante Você ter um final desse Pensante Tipo um The Boys Ou qualquer tipo de série Como se fosse um filme E o último episódio da temporada É o ato final Sim É o ato final É a promessa De tudo que foi construído No decorrer da obra E entrega isso A série Ela te promete Ela te promete Um banquete Completo E te entrega Uma entrada Um Nossa Bom É ruim Olha Que decepção Mas Primeiramente galera Se inscreve no canal Pra ficar legal Dá um triple C Curte Comenta E compartilha Se você quiser ser Um apoiador Da linhagem Geek 4 reais E 99 centavos Você não tem noção De como vai ajudar a gente E com o André Alba Loja da linhagem Loja da linhagem Com camisas Uniforme Temos aqui Capitão Pátria Olha aqui A camisa exclusiva Temos aqui camisa da linhagem Geek Temos Marvel DC E camisas de anime também E já emendando aqui Gabriel O momento zero Lacrate Da BP Select O documentário A face oculta Do feminismo Nós já fizemos um vídeo Aqui no canal O link aqui Tá em cima no card É um documentário Muito interessante Pra você assistir Pra você ver Como é que São as facetas Do feminismo E como eles Influenciam diretamente Na lacrate Da cultura pop Sim Não é Teoria da conspiração É um plano É um plano Muito bem executado Mas Que estraga As obras Como aqui Estragou o último capítulo Do The Boys Então aqui Na BP Select Serviço de streaming Da Brasil Paralelo Fica confiante Que você vai ter Conteúdo de qualidade Documentários Atualizações semanais E o catálogo infantil Né Gabriel Perfeitamente E é o seguinte Galera Olha só Hoje é sábado Nós terminamos De assistir A série do Chris Pratt Ó Belezura Maravilhosa a série É completamente o oposto Tudo isso aqui É maravilhosa a série E eu quero agradecer A todos vocês Seguidores Inscritos Membros Que mandaram Pra gente Sugerindo A gente fazer Essa resenha E a gente vai fazer Que a diferença Da série do Chris Pratt É que foi lançado Os oito episódios De uma vez só É difícil né Porque assim Galera Eu e o Gabriel A gente tem que assistir Porque não faz sentido Um assistir Nem outro E isso também Eu até dou uma dica Pra vocês Pra usarem Um futuro dossiê Contra a gente Vocês vão perceber Quando a gente Se acontecer De um não assistir Outra coisa É uma regra nossa Tem que assistir Porque senão Fica muito falso Mas se Não aconteceu ainda Mas vocês vão perceber Se a gente Não assistir algo No que se proponha A falar Então E não faz sentido Fazer isso E também quando a gente Não assiste A gente traz pra comentar A gente fala que não assistiu Exato Porque assim Aqui a linhagem É transparente Nós somos transparentes Isso é uma das qualidades Do nosso canal Sim Então assim A transparência É acima de qualquer coisa Várias vezes a gente Traz vídeos aqui E fala Meu ó Eu não assisti Por exemplo Friends A gente trouxe recentemente Um vídeo de Friends Tudo bem que não é sobre a série Mas assim Eu falo Eu não assisti E aí Qual o problema O vídeo do Obi-Wan Que a gente falou Sobre aquele movimento Lá de De sabotagem De boicote A gente falou A gente não assistiu A obra E a gente tem essa humildade De trazer isso E isso aqui É a linhagem geek Que a gente resenha Então vamos pra esse vídeo Porque olha galera A gente separou aqui Os arcos Mas não tem como Evitar o arco final Mas vamos aguardar Porque eu vou adiantar Como vocês viram na thumb A lacrada Ela veio de um jeito Sabe Assim The boys A gente sempre fala Trabalha muito a lacrate Muito Lacrate pontual Agora nós damos uma exagerada Tem o exagero da nudez O exagero da promiscuidade O exagero no gore Que nós gostamos O exagero na violência Mas assim A lacrada ainda Não tinha roubado A experiência Como roubou Mas eu vou ser bem sincero Pra você Gabriel Pra mim Zero novidade É igual o Thor Eu falei no último vídeo Da questão De como a série Se porta Na questão política A série se porta sim Eu falei Bom O Soldier Boy Ele vai juntar Com o Capitão Pátria Pra Pra coroar Ali o lado do republicano É É Extremista Contra os outros Não aconteceu isso Mas provavelmente vai acontecer Na próxima temporada Mas a série caminha assim Não é só o arco Do Soldier Boy Com o Capitão Pátria A série ela caminha assim Não, mas pra mim Houve uma mudança drástica Ela assumiu Porque antes ela fazia assim Isso Agora ela fez assim É Houve uma mudança muito drástica Ela balanceava aqui Os dois É Claro, sempre sendo mais duro Numa questão da Da turma de direita Dos republicanos Só que aí no último capítulo Ela botou uma rocha gigante Aqui e elevou Pegou Fala assim Não, não, não Aqui agora A gente vai fechar a série Com a nossa visão política E vamos defender ela É, a gente vai dar uma ruchada No começo aqui Porque o episódio É podre Né Mas o final Que merece ser falado Sim O final que merece ser falado Então assim O Capitão Pátria Aquele bilhete da Vitória Newman Era onde tava o Ryan Sim Isso eu acertei É, exatamente Aí o Capitão Pátria Vai lá Busca o Ryan Você percebe ali Uma verdade No Capitão Pátria Não, o Anthony Star Ele é fantástico Ele tem que ganhar prêmio Por essa situação Ele é incrível Tem Aí ele se aproxima do filho O filho fala que tava com medo Ele vai lá Ser o pai Né Isso Uma conversa de pai Aí nós temos ali Black Noir Que cara Nossa Não serve pra nada Cara, o que que fizeram Com o Black Noir Não serve pra nada na série Cara, o que que fizeram Com o Black Noir Cara, não fez nada a série inteira Completamente nerfado Aí beleza Vamos lá Aí a Maeve é transferida Pra uma câmera de gás Né Bem, bem Não, ela Coloca ela pra dormir Isso Coloca ela pra dormir Depois ela Porque teve uma manifestação Em frente a Vot Lá Legal que tá bem dividido Né Tem o time Luiz Estrela O time Capitão Pátria É E aí faz a manifestação Aí fala Meu, tem que tirar a Maeve daqui Aí no deslocamento Ela mata os policiais Ela acorda É o seguinte galera Esse episódio É Capitão Pátria Sempre Não, o The Boys Ele é o Capitão Pátria The Boys é Capitão Pátria Né É isso O Profundo E a Ashley Tão se cagando de medo Do Capitão Pátria Porque a Maeve fugiu Né A Maeve fugiu E aí o Black Noir Ele Ele volta Pra Vot Quando ele volta O Capitão Pátria Olha pra ele Ah, você voltou Tal Beleza Aí o Black Noir Com um bilhetinho Temos que matar O Soldier Boy E tal E aí eles trocando ideia Aí o Black Noir Afiando espada E aí o O Capitão Pátria Falou assim Será do time dele Né Você sabia Que ele é meu pai Ele é meu pai Você sabia disso Meu, nessa hora O Black Noir Não Temos que matá-lo Bobão, né Temos que matá-lo É um personagem Que não foi desenvolvido bem Não foi muito bem Vocês que leram a HQ Podem colocar nos comentários aí Se o Porque eu sei Né Que o Black Noir Nas HQs É um clone do Capitão Pátria Que ele foi criado Pra ganhar do Capitão Pátria Alguma coisa assim Pelo que eu li Aí o Capitão Pátria Fica no veneno Porque ele O Black Noir Fala que ele sabia Que ele era filho do Soldier Boy Arranca a tripa Do 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 Black Noir Eu acho legal nessa cena A inconstância Do Capitão Pátria Porque ele se emociona É Ele se emociona Ele mata Ele tá muito desequilibrado E é perfeita Mas ele não queria fazer isso Com o Black Noir É perfeita É perfeita a atuação Do Antony Star É perfeita É Aí tem o arco do A-Train Lá com o irmão dele Que ele O irmão dele tá aleijado Aí ele fala Meu, foi você que matou O Falcão Azul Aí o A-Train fala Meu, não Foi o Soldier Boy Aí ele fala Não, foi você que matou Vai, fala a verdade Aí ele falou Não, eu queria que ele fosse preso Assim, pra fechar o arco do A-Train Basicamente isso Né Aí tem o primeiro momento Lacrate mesmo Pra gente já começar a sentir O que seria o episódio Porque É assim O detalhe O que eu senti muito Nesse episódio Foi de repente Um alavanque da Maeve Né A Maeve tava apagada Todos os episódios Né Sim De repente A Maeve Aí quando ela foge Ela chega pra Luz Estrela Encontra com a Luz Estrela Fala assim Meu, graças A sua A sua hashtag Free Maeve É O movimento LGBT Pressionou a VOT É Aí Aí a gente já Cara Não, mas esse é um começo Cara Esse é um começo Normal pra série Até aqui Não, e assim Só um detalhe Até aqui Aquela manifestação Que tava tendo em frente a VOT Uns a favor da Libertação da Maeve Outros a favor do Capitão Pátria Não tinha nada De LGBT Não tinha arco-íris Tava um time de amarelo Contra um time de azul Não tinha nenhuma referência Pra que que ela foi falar isso? É pra dar a lacrada Ah, mas é Ela foi vendida Como um produto LGBT Durante a série Que Que o Capitão Pátria Né mesmo Fala no programa ao vivo Ela é lésbica Aqui, tá Se vocês querem diversidade Tá aqui Até aqui Só que vai muito sentido Olha só como é que vai O episódio Aconteceu essa manifestação Teve essa já Essa pontuada Do LGBT E aí a gente vai Pra cena do Hewie Com a Starlight O Hewie pedindo desculpa Por ser homem É Ali, ó Desculpa Tava errado Como se o sentimento De você querer proteger Outra pessoa Fosse machismo Exatamente Que não é o caso Ele tem É humano Ele se sentir fraco E querer Pô, eu quero proteger Eu quero proteger A minha namorada É dignidade É coisa de homem, cara Sabe Não tem essa de Você querer proteger Sua mulher Ah, você que tomou O composto V Pra querer Ele que tomou O composto V Pra tentar Proteger os outros Da volta dele É lógico Essa é a realidade Ele se sentiu Inferior perante Os heróis É A situação fez com que Ele tomasse o composto V Porque ele Ele tava incapaz De fazer qualquer coisa ali Exatamente Sabe Foi uma viagem Esse negócio aí Mas beleza Sabe Tipo Olha Pra dar uma resumida Boa no episódio Pra gente ir já pro final Porque é o que Que estraga mesmo O Bruto tá lá no escritório O Soldier Boy foi dar um rolê Aí chega a Maeve Mas na verdade Ela chega a Maeve Com todos os Os The Boys lá Chega com o Leitinho Tal E aí a Maeve muda de lado Ela muda de lado Ela vai pro lado do Bruto Porque ela quer matar o Capitão Pátria Até aí Ok É Até aí Porque a treta Era com o Capitão Pátria E aí fica Aí muda o time Aí fica Maeve Bruto E Soldier Boy Contra Luiz Estrela Kimiko Leitinho E Francês E Hewie Lógico Este time Não tinha a menor chance Sim A menor chance E aí eles trancam eles No cofre E vão pra torre Que é lá onde tudo acontece A torre da Vot É Chegam na torre da Vot Antes deles chegarem O Capitão Pátria Mete um terror psicológico Animal Manda Ashley tirar a peruca É Ele despreza O que ele diz Que seria uma família O set né É Despreza ali O A-Train Fala do Profundo É Manda o Profundo Matar o cara lá O candidato O candidato Manda ele matar Na piscina lá É Dá o trabalho sujo Porque ele sabe que Fala que matou O Black Noir Sim Ali ele desfaz o set Ele fala Não preciso nem de vocês aí E o interessante do The Boys O legal da série É que Mesmo tendo esses percalços A pessoa O personagem Ele não aprende né Por exemplo Aí a Eles mandam evacuar Eles chegam E mandam evacuar A Vot A Ashley fala Não É só O helicóptero é só pra vice-presidente Tá Fica aí Pra Pra A colega dela Da empresa É só pra vice-presidente Eu vou de helicóptero Você fica aí Esse é o legal da série Tipo As pessoas Elas não aprendem Elas são Assim Assim por natureza Todos eles são assim Mesmo tendo Uma baixa Um choque de realidade A turma é egoísta Mesmo Esse é o legal da série Agora a gente chega Na derradeira É Então No derradeiro encontro Aí da turma Que tinha tudo Tinha tudo Pra ser um final Épico Um final A série inteira Foi bem Todos os episódios Da série São excelentes Aí logo No último Cara Eu vou fazer uma pergunta Pra você Que chegou até aqui No vídeo Galera O que foi prometido Desde o começo Da série Pra que que o Bruto Tomou o composto V Pra lutar contra o Capitão Pátria Certo E aí porque o Capitão Pátria Apresenta O Primeiro que o Soldier Boy Humilha o Capitão Pátria Ele humilha ele Ele diz a famosa verdade Na cara do Capitão Pátria Meu Vergonha de você Você é um fraco Você é carente Você é um cara Que precisa de atenção Você é Muito fraco Pra ser meu filho Exato Humilha Você é uma decepção Assim como o Soldier Boy Falou que o pai dele Disse Quando ele era moleque Ele repete Pro Capitão Pátria É E o Capitão Pátria Ainda mostra Eu tenho um filho Ele mostra o Ryan Leva o Ryan É Seu neto Quando ele mostra o Ryan O Bruto já fica Né No veneno Fala caraca Que que o Ryan Tá fazendo aqui E tal Só que aí O Soldier Boy Pega e fala Meu Você é ridículo E aí ele cata O Capitão Pátria Pelo pescoço E começa a enforcar Até então Beleza O Bruto e a Maeve Seguram o Capitão Pátria E aí começa o seguinte Pera aí Uma das coisas Que mais me irritou Isso Desde a luta Lá no Hero Gasme Do Bruto E do Soldier Boy Contra o Capitão Pátria Foi esse carregamento Desse raio Do Soldier Boy Porque ele fica Horas ali É meio Dragon Ball Né Ah para meu Que bagulho chato Mó tempão Pra disparar o negócio Contra a Escarlate Lá ele disparou Rapidão Quando escutou A musiquinha russa Rapidão Agora quando é Pra decidir Demora É Aí estão lá Eles estão com o Capitão Pátria Rendendo o Capitão Pátria E aí o Ryan salva O Capitão Pátria O Ryan dá uma rajada De laser no Soldier Boy Sim E aí o Soldier Boy Devolve Né O Soldier Boy lança Joga o moleque Na parede Joga o moleque Na parede E aí o que que acontece Quando acontece isso O Bruto vira E ataca o Soldier Boy E aí o Capitão Pátria Ataca junto com o Bruto É isso aí Ah não cara Isso aí foi meio He-Man Cara Foi muito He-Man O He-Man com o esqueleto No final Pô Aí no final Você até coloca É Você faz uma engenharia De transformar o Soldier Boy No vilão E o Capitão Pátria Né Fica Você cria A direção tenta O roteiro Faz com que você crie Uma conexão Com o Capitão Pátria Porque agora ele tem o filho E ele tá protegendo o filho É você pode até argumentar Que o Bruto Ele fala né Eu fiz a promessa e tal Mas ali cara Não sei Não ficou muito legal Aí meu Aí assim O Bruto começa a lutar Com o Capitão Com o Soldier Boy E aí quando o Capitão Pátria Vai lutar contra o Soldier Boy Aí a Maeve puxa Aí O Capitão Pátria Começa a sair na mão com ele E começa a ser Uma trocação franca Pau a pau Começa uma trocação franca Ah malandro E aí é o seguinte Aí é o seguinte Ah não né velho Mudou o jogo completamente Porque a expectativa Era ver o Bruto Contra o Capitão Pátria E era ver também O Soldier Boy Contra o Capitão Pátria Então Você colocou ali duas Você colocou uma situação ali Que não existia O Bruto Contra o Soldier Boy E o Capitão Pátria Contra a Maeve Tudo bem Eles tem uma história Ele tem uma história com a Maeve Mas não é o clímax Que a gente queria Não O clímax construído Era Capitão Pátria Soldier Boy Brutos E é isso aí Aí de repente Você nivela A Maeve Você coloca Você alça ela Aí você pode falar Não porque ela tava treinando Esse tempo Mas não assim né O que que não treinou antes então Ficou As três temporadas lá Pra Sofrendo No Capitão Pátria E nem fala nada né É um negócio que Eu tinha pensado Que ela tinha tomado Composto V Em algum momento Eu pensei Ela vai Vai cair né Ela tomou um overdose De Composto V Sim Pra Rivalizar com o Capitão Pátria Que seria muito mais aceitável Tipo vai Vou morrer daqui a duas horas E nessas duas horas Eu tenho que matar o Capitão Pátria Que a gente sabe que o Composto V É letal Mas Ficou Ficou lacrado né Ficou forçado pra cacete Porque aí Meu a Maeve A Maeve passou três temporadas Temendo o Capitão Pátria Não Não A gente precisa do Soldier Boy Porque o Soldier Boy É o que pode matar o Capitão Pátria Pô meu E ela dá Ela sai na mão De igual pra igual Com o cara Aí assim E ninguém também queria ver Essa trocação aí Malandro É falsa né Pô Eu queria ver o Capitão Pátria Na mão Saindo na mão Ou com o Soldier Boy Ou com o Bruto Porque são os pilares Do The Boys É meu São os arcos São os arcos E os outros ali A gente serve pra compor Pô A Maeve ficou A Maeve ficou Na prateleira F Toda temporada Aí do nada Volta o Overpower Porra do nada malandro É ruim né Ah cara Mas ó Oferecimento Agendinha vermelha Mas eu vou concluir Porque disso depois Você não entendeu Exatamente Aí beleza Aí fica lá o Capitão Pátria Lutando com a Maeve O Bruto lutando com o Soldier Boy Luta legal dos dois A luta do Capitão Pátria Com a Maeve Plasticamente Também é legal Coreografia O Gore Mas pô meu A gente queria ver O Capitão Pátria Ou contra o Bruto Ou contra o Soldier Boy Cara E isso eu falei No último vídeo A imprevisibilidade De The Boys Ela é uma coisa Que ela tá embutida Na série Agora Foi mal pra cacete Aí o Soldier Boy Apaga O Bruto Quem chega Luz Estrela Ah essa Essa foi Essa Olha Aí galera Brincadeira Aí chega a Luz Estrela Com a tropa Com o Z-Boy Chega o Leitinho É Aí chega a turma O Hewing tá lá Falar pra turma sair fora Né Vamos lá Ele tá lá na sala Sala de controle Sala de controle Ele pega Aí ele vê na câmera Né Ele vê na câmera Ele pega o O O V Ele vê o Soldier Boy Indo pra cima Não O Soldier Boy Tá dando um pau Em todo mundo Sim Ele vê na câmera De segurança O Soldier Boy Indo pra cima Da Starlight Aí ele fala Putz Aí ele pega o Composto V Vou tomar Não Aí é difícil Tá Aí é difícil Porque qualquer pessoa Tomaria o Composto V Tá Qualquer pessoa ali Tomaria o Composto V Pra salvar A namorada Né O namorado E etc E tal Mas aí ele tem a ideia Porque ele sempre foi um cara Estrategista Ele tem a ideia de Estourar A linguagem do audiovisual De estourar É quando a luz Fica muito forte Estourada E fica um brancão É porque eles estavam no Eles estavam lutando No estúdio Aí a gente A gente entendeu Que a luz As luzes Aumentam o poder Da Starlight Aí ele aumenta Todas as luzes E ela começa a ficar Overpower Mas assim O bruto Ele dá uma Deixinha Quando ele prende Eles no No cofre É porque a Starlight Ela usa A luz Do ambiente Como força Ele até apaga Ele até fecha O registro A caixa Sim No cofre Antes de colocar eles No cofre Que ele fala Ó A luz estrela Ela usa As luzes Pra ter força Então ele apaga A energia Isso foi uma Deixinha Já porque ia acontecer Exato Aí o Hewie Ele eleva Todas as luzes Ela começa A voar Numa cena Era a maior Grandiosa É meio ruim Né cara Ó Olho brilhando Parecia Capitã Marvel Aquilo E aí a forçadinha Número 2 É A personagem forçadinha Número 2 Ela dá o golpe No Soldier Boy Antes o Brutus Tinha destruído O escudo O escudo Do Soldier Boy Aí ela dá um poderzinho Nele Aí a galera Rende o Soldier Boy Aí Todo mundo rendendo O Soldier Boy O Soldier Boy Começa a energizar Maeve tá lá Lutando pro Capitão Pátria E aí eu deixo essa parte pra você Pô meu Cara Olha só Presta atenção na engenharia Da Lacrate aqui galera Olha a engenharia O Capitão Pátria tinha furado O olho da Maeve Achei animal essa cena É o Capitão Pátria gosta De furar o olho É achei animal Aí pô Não porque Eu até falei pro Gui Quando a luz estrela Tá carregando A energia toda ali Pavoando Eu falei Ela vai disparar Um laser Que vai destruir É É Parecia o Shum Contra o Cavaleiro de Fogo É Ó a energia Corrente de Andrômeda Meu ela carrega uma energia Pá E dá um laserzinho Chechelento Aí todos aproveitam E começam a segurar O leitinho Mete o inalador lá Sim da droga Tudo bem Aí o Aí de novo O Soldier Boy Começa a energizar Carregar a energia Aí pô A Maeve tá lutando Com o Capitão O Capitão Pátria Ela sai E se joga Ela se joga Pela janela Com o Soldier Boy E explodem no ar Explodem no ar Agora Agora É hora da minha explicação Que eu prometi pra vocês Por quê? Vamos lá Por que é isso aqui? É bem simples Ela foi salva Por uma manifestação LGBT Mulher Claro né A gente tem que compor ali A pirâmide Do Da oprimida E ela se sacrifica Contra o O chefão Ali Da série O extremista De direita Na série Ou seja O The Boys Ele correu pro progressismo Pra finalizar Ele Ele que tava Nessa temporada Ele tava fazendo tão bem É Isso aqui Só que dessa vez Ele baixou E aí ele levou Ele foi direto pra esquerda Tomou o seu lado Fez a lacração Clara E por isso Que foi ruim Porque aí você Ele alçou a Starlight Que não tem a menor condição De rivalizar com eles Nada E aí você alçou também a Maeve Por conta de tudo isso A Maeve vai ser a heroína Que salvou todo mundo E você finaliza a temporada Com duas personagens Que Não são as protagonistas Aí você Você levou Dois personagens Por conta da Lacrate Para Lacrar E pra acabar Com Essa temporada Do The Boys É simples assim Não e assim Ainda deram jeito De dar uma nerfada No Capitão Pátria Sim Por conta do filho Ele ficou mais emotivo O Capitão Pátria Ficou extremamente emotivo Por conta do filho E por conta do pai Então ele meio que Foi nerfado Nesse episódio Nessas cenas Nas cenas de ação E aí Você pergunta Ah mas A Maeve não morreu E não morreu O Soldier Boy Ninguém morreu Voltou Ninguém morreu Voltou como era no começo Soldier Boy preso Mas olha só Depois que acontece isso A panfletagem Construída Porque logo depois Que a Maeve Se joga Com O Soldier Boy Explode Na sequência Vem uma matéria Da Vought Que é aquela matéria Da Lacrate Que é O texto é o seguinte Vought Faz uma homenagem A Maeve Como um exemplo De heroína Mulher Uma lésbica Forte e orgulhosa Que encorajou As outras mulheres A mostrarem ao mundo Quem elas são Ela deteve O russo Radicalizado Soldier Boy E salvou A todos Mas não só isso O final Ele acaba Com o Capitão Pátria Estourando A cabeça De um cara Que chamou ele De fascista Numa manifestação Em céu aberto Estoura a cabeça Do cara Em público E aí a turma Oh Simbolizando O extremista Que é o Capitão Pátria Que seria Os próprios profissionais Que trabalham Na série Que a inspiração Do Capitão Pátria É o Donald Trump Ou seja O The Boys Ele virou Completamente A chave É Virou Completamente A chave Eu não Não Vou ser bem sincero Eu não imaginaria Que eles iam fazer isso De uma maneira Bem incisiva Porque eles estavam Indo muito bem ali Mas Eles fazem isso Eles lacram Absurdamente Mas eu também vou falar Que eu não fico surpreso Eu não fico surpreso Porque a série Ela sempre caminhou É Com Criticando muito mais A direita Do que a esquerda Porque eles na verdade São progressistas Então Eles vão ficar Demonizando Essa turma Só que dessa vez Foi demais Acabou Destruindo Essa terceira temporada Continua a mesma coisa Né É O ciclo continua Ninguém morre O Soldier Boy Tá lá preso Na quarta temporada Possivelmente Alguém vai lá Tirar o Soldier Boy E o Capitão Pátria Vai ser Ainda Ainda tá instável A gente não sabe Como é que vai estar O Capitão Pátria Mas Ainda existe o Brutus Ali com um ano de vida A Vitória Newman Explore cabeça Virou vice Porque vai explodir a cabeça Isso aí Isso aí Esse pontinho aqui Interessantinho Tá Você entra com um presidente Que tá debilitado Você entra com um presidente Que tá debilitado Né Ou que você pode Explodir a cabeça Só um que tá meio velhinho Pra depois Esse aí Esse retratou A realidade Agora Ficar fazendo Essa brincadeirinha De lacrar Absurdamente Eu elogiava tanto isso Todos os vídeos Elogiavam isso No The Boys Eles brincam muito bem Com aqui Com esse lado E com o outro Mas aí eles Subiu pra cabeça Subiu muito pra esquerda Subiu demais Subiu muito pra esquerda E acabou comprometendo a obra É Se empolgou Entendeu Se empolgou Pô A gente queria ver a treta Mesmo dos caras Se pegando De repente Nerf os caras Sabe Bem ruim Bem ruim Bem decepcionante Esse último episódio De The Boys Lacração Mesmo Suprema E vamos ver o que vem aí Com a quarta temporada É tão triste Cara A gente trazia Vocês que estão acompanhando Nossas resenhas Sabe Pô Uma resenha toda Divertida Né Apontando a lacrata Que a gente sempre vai apontar Mas também apontando a lacrata Invertida Só que nesse episódio Cara Nossa Foi Foi horrível Foi Foi horrível Horrível Um dos piores desfechos De temporadas Que eu já vi Desde quando a linhagem Tá formada Eu quero que vocês Coloquem nos comentários Aí o que vocês acharam Lógico Discordar não é ofensa Se vocês acham que Foi diferente Vocês tiveram uma visão diferente Podem colocar aí Mas A expectativa Pra quarta temporada Ela murcha É muito baixa Ela murcha Sim Pra terminar desse jeito Ela murcha Completamente Completamente Mas Vamos aguardar o que vem por aí Muito obrigado galera Por chegarem até aqui Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até a quarta temporada E até a quarta temporada